Eu plantei o pé de vento no terreno do meu bem Ah, plantando tudo dá Ah, plantando sempre tem Eu plantei o pé de vento no terreno do meu bem Ah, plantando tudo dá Ah, plantando sempre tem Da gabiroba, bem-te-vi, banana frita Cada fruta esquisita Cada flor onde se achará Da mãe soba, mão de gato Pede a venca Não se anda em penca Toda sorte briga já E da taioba, maitaca, faladeira Quantidade de roseira Anais e araça Da graviola, mamonfeira, mamonmacho Muita coisa dá em cacho Muita coisa em botão Na carambola Tempo quente, trapadeira Caso a manga na jaqueira Toda hora dá em mão Da manga e espada Manga rosa e taco Tão as meninas de rum Tudo fora da estação Dama da noite, girassol Folha de alface Batatinha quando nasce Esparrando o abeixão Da fruta, pão Da fruta verde e madura Uma porção de verdura Um bem que é de raiz Da passarinho Daquele pequenininho Que nasce dentro do ninho E voa pra ser feliz Eu plantei um pé de vento No terreiro do meu bem Ah, plantando tudo dá Ah, plantando sempre tem Eu plantei um pé de vento No terreiro do meu bem Ah, plantando tudo dá Ah, plantando sempre tem